pra mim, me ajudou claramente no diagnóstico mais rápido, sabe, mas tá completíssimo, assim, desde a base teórica, até avaliação, como fazer, como otimizar o tempo, até como técnicas de tratamento, farmacologia, porque você, pra mim, é uma referência, André, eu não te agradeci no início, né, eu vou agradecer agora, e te admiro muito, assim, como pessoa, como profissional, e você é só sucesso, cada vez mais. Então, muito obrigada pelo convite, né, por me dar a oportunidade de falar um pouquinho mais do meu dia a dia, tá, e queria falar um pouquinho do teu curso também, que tá excelente, super organizado, completo, ainda não tive a oportunidade de falar isso, mas tá completíssimo, assim, desde a base teórica, até a avaliação, como fazer, como otimizar o tempo, até como técnicas de tratamento, farmacologia, que é uma coisa pra gente, assim, é bom saber, né, a gente não medica, a gente não prescreve, mas é bom a gente saber o que o paciente tá tomando, e acompanhar isso, então, nossa, eu tô aprendendo muito, assim, cada vez mais, ali. É, uma coisa até que eu fiquei de te perguntar, porque você é aluna do Master Curso, DTM Fácil, e muitas fisioterapeutas e alunos de fisioterapia não sabem que o curso também pode ser pra fisioterapeutas, e, como você tá fazendo o curso, claro, ele é bastante coisa, né, toda vez tem uma aula nova lá, eu queria que tu contasse, acho que tu já falou um pouco, né, mas o que que tu tem aproveitado do curso, que é um curso, claro, pra dentistas, também tem a parte de farmacologia, tem uma parte de tratamentos mais pra dentistas, assim, ou de oncologia, o que que você, como fisioterapeuta, tá conseguindo aproveitar desse curso, o que que eu posso, até mesmo eu, como lição, posso tirar desse curso pra pra fisioterapeuta? Olha, eu, assim, pra mim, me ajudou claramente no diagnóstico mais rápido, sabe? Porque eu tô acostumada com pesquisa e fazer aquele questionário todo, RDC, então, é muito tempo, né, pro paciente. Eu já tinha bolado a minha ficha clínica um pouquinho mais enxuta, mas você fala de uma forma muito muito simplificada mesmo, de como você pode fazer um diagnóstico, isso tem me ajudado bastante. Fora que é tudo muito atualizado, né, você fala ali sobre o que existe de mais atual mesmo, né, em técnicas, em farmacologia e tudo mais. Então, tá sendo muito proveitoso mesmo. Super investimento.